Olha lá, negada. Toquei com um safoneiro aqui do Toca do Vale. Mais tarde tem um show pra nós aí, viu? Bosta, safoneiro. Puxa aí! Ei, papai! Uh! Tchau! Assim! Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Ganhei que era empresário, tinha uma high-lux Das minhas amigas, ela só ficou Mas na verdade eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Uou! Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mão dentro do meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mão dentro do meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete É o Gabriel Alta Cor O Gabriel Moral É pai! Valeu! Valeu, é nóis!